Alô! Alô, alô! Vim aqui partilhar contigo o que eu vou cozinhar agora. Vou cozinhar coisas boas. Portanto, se quiseres estar aqui comigo, ser muito bem-vinda, ser muito bem-vindo, eu vou começar a cozinhar. E eu vou começar a cozinhar arroz integral. Boa! Na panela de pressão. Alô! Alô, alô, alô! Então, já tenho aqui a panela de pressão. Quem for entrando, se me puder dizer que está tudo bem com a imagem, que está tudo bem com o som, melhor ainda, que é para eu saber. E então, tenho aqui arroz integral que eu demolhei. E agora vou só escorrer, lavar muito bem, e vou colocar a cozinhar. Temos um background de som de fundo. os meus gatinhos. Tenho quatro gatinhos. Thank you, Julie! Boa! Que bom que estás aí. Olha, tenho quatro gatinhos aqui em casa. Estava eu a falar aqui do meu som de fundo. Se conheceres alguém que queira dois gatinhos, um ou dois, eu tenho dois. Olha, podes divulgar. Ok. Escorrer aqui o arroz integral. No meu escorredor favorito, que é o passador chinês. Não tem a ver. Ok. E agora, vou colocar aqui para dentro da panela. Deixa eu ver aqui. Ok. Então, vamos ver. Eu não me medi a quantidade de arroz integral, porque, basicamente, eu coloco a água, depois tendo em conta a medida de arroz integral que tenho, mas, utilizo os meus, a medida aqui das falanges, para perceber qual é a quantidade de arroz, que, aliás, qual é a quantidade de água que eu preciso de colocar. Vou colocar a água. E agora, aliso a superfície do arroz e coloco o dedo tocando na superfície do arroz e quando a água toca na primeira falange, é aí, é essa a quantidade de água perfeita que eu preciso para o cozinhar. Há várias formas de cozinhar de arroz integral. Esta é só uma das. E assim é mais prática. Coloco cerca de uma colher de chá. Isto é mais ou menos meio... Acho que... Talvez seja meio quilo de arroz integral que eu tenho aqui. Mais ou menos. Mais coisa, menos coisa. E agora, é só fechar a panela de pressão. E... já está. Esta primeira parte já está. Agora vou passar a outra receita. e... eu tenho aqui um frigorífico lentilhas lentilhas laranja que foram desmelhadas. O propósito de já terem sido usadas mas eu, portanto, não consegui. elas criaram-nos uma espumadinha que eu vou retirar. E vou lavá-las muito bem. E... E... tudo bem. E... E... que eu vou E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Estou aqui a pensar que prato sei que vou fazer com estas lentilhas, se vou fazer um ou dois, porque eu tenho aqui duas, tenho aqui bastante quantidade de lentilhas, mas sei que um dos pratos vou fazer e há um prato que não é muito comum. Então, as lentilhas estão lavadas e eu vou começar por fazer este tal prato que não é muito comum e para este prato eu vou usar cebola e batata doce. Para tu me veres a cortar, vou mudar aqui o lugar da panela de pressão para continuares a ver-me a cozinhar, isto é, a cortar os cristais e enquanto estou a cortar, vou acender já o fogo, baixinho e vou começar já a cortar os vegetais. As lentilhas são muito versáteis e são extremamente ricas em ferro, têm um aporte de proteico muito, também bastante denso, então provoca uma associação também muito forte e eu vou usá-las para cozinhar este prato. Ainda não disse qual é, vou viver para o fim. Ainda é um prato assim, muito pouco conhecido, não vai ser um estufado de lentilhas que eu vou fazer, este é muito comum e enquanto estou a cozinhar contigo, podes-me colocar perguntas que o senhor souber responder, vou fazê-lo. As lentilhas, elas também atuam particularmente, atuam isto é, nutrem dois órgãos particulares que estão agora muito ativos na altura da primavera, que são a vesícula e o fígado. E eu tirei daqui a panela de pressão para vos mostrar a cortar os vegetais e entretanto coloquei aqui outra panela. Bom, vou fazer de outra maneira, vou colocar aqui no outro sítio, assim, que vocês assim conseguem me ver, ok. Cebola em meia-dola vai para dentro da panela. Eu vou usar assim duas cebolas grandes ou médias, porque vai contribuir para dar bastante humildade este prato, vocês já vão perceber porquê, e o seu efeito aqui nos meus olhos já se está a notar, isto significa que eu tenho líquido para soltar, tenho lágrimas para soltar ou líquido em forma de lágrimas, o que significa que eu estou um bocadinho mais ida do qual que devia estar. Ok, aqui no tacho eu só tenho cebola, não tenho gordura, eu vou evitar cozinhar com gordura, portanto este prato não vai ter gordura, e agora vou colocar um bocadinho de sal no início da cozedura, porque vai servir para que a cebola solte os seus sucos. E cozinhe nos seus próprios sucos. Boa, então agora a batata doce, eu vou tirar uma parte, a cebola é incrível, ok? A cebola já está a ser aqui super terapêutica, porque me está a ajudar a soltar o excesso de hino. Quando nós choramos pela ação da cebola significa isso mesmo. Ok. Muito bom, entretanto, tapar o tacho do leão e corto, corto a batata doce. Não vou tirar a casca toda porque ela é biológica e vou só tirar algumas partes de partes mais duras. Ah, mas antes disso vou aproveitar para assoar o nariz, que isto ficou mesmo forte deste lado. Querem que eu vos conte o que é que eu comi hoje à tarde? Contribuiu para eu ficar assim? Já me vou contar. Frutinha desidratada que é tão bom! Ok, então agora a batata doce eu vou botá-la assim em pedaços médios. em diagonais, ok? E agora em palitos e depois em quadrados. eu quero que ela vinha rápido. Ok. Vou adicionar a batata com as outras quadradinhas. Alô! E vou baixar o rumo. E agora vou preparar aqui umas cenouras, bocadinhas que precisam de ser usadas. A cenoura é uma raiz tão forte, ela demora imenso tempo para estragar-se. Mas hoje em dia com as cenouras de supermercado, isto já não é bem assim. Elas estragam um pouquinho mais depressa e duram muito menos tempo. Têm mais água. E depois com as cenouras que aderecem mais rapidamente. E depois com as cenouras que aderecem mais rapidamente. e aí com os pedaços que precisam de ser usados. diagonais, depois em palitos e em quadrados. E se calhar vocês podem me perguntar, ou talvez não, porque é que eu corto a cenoura em palitos, o que vai acontecer é que nós vamos estar a separar os polos da cenoura e se nós cortarmos assim em diagonal, este estilo de corte vai assumir os dois polos da cenoura. Isto vai influenciar o sabor final e a energia do prato. Também não é muito comum eu estar a cozinhar a esta hora, mas hoje aconteceu e na verdade estou adianta a trabalhar já amanhã, com mais tempo livre para me dedicar a outras coisas. Alô, 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 bem-vindas, podem conversar comigo, podem me ver onde é que me estão a ver. E aí também choveu hoje. Bem, ontem teve um tempo incrível, imenso calor aqui em Irana do Corvo, 33 graus e hoje a temperatura foi descendo e à tarde estavam 20 graus e choveu por aqui, dentro da chuva e por aí. como é que foi? Eu nem sei se vocês estão a falar comigo ou não, deixa cá ver. Não, está tudo caladinho. Estou a enrolar. Estou a não ter perguntas. Estão 9 da noite. E agora... Ok. O resto estou a colocar aqui para dentro. A receita que eu estou a criar agora, depois eu digo o que é que é. Enfim, por agora vou deixar assim em suspense. Não é uma receita muito comum, é feita com lentilhas, a base é lentilhas. Mas neste momento estou... Ora bem, deixa eu ver se... Ok. Assim. Estou a estufar vestais. Estou complementada. Vou agora aqui, continuar a lavar as minhas lentilhas. Elas estavam no primeiro e aqui, já há dois dias, desmolhadas. Bem... Vamos lá. Corr, então aí, um... Bonnie Sal cozy é um vídeo de gêneros, da prodña, de geografia, né? Olá, tantas filipas, que bom! Parece-me uma rádio como aquela Jodi das Filipas. Bom, vou colocar aqui as dentilhas. No início deste vídeo disse que ia fazer duas receitas com lentilhas e é isso mesmo que eu vou fazer. Então, eu tenho aqui a lentilha molhada. Para esta receita em particular que eu estou a criar hoje, ela precisa mesmo de molhar, ou que é para ficar bem molhinha, para se aceitar aqui o processo de triturar. E agora, eu vou temperar com sal. Assim, os temperos é ao bom gosto. Eu, nesta altura do ano, na primavera, posso deixar as coisas assim, mais simples. Então, estou aqui com lentilhas. Ah, mas lembrei-me que tenho ali uma erva armátilha que eu adoro. Trouxe para casa da minha mãe. E estas capuchinhas que ainda aqui estão. Ai, que maravilha! Vou usá-las. Uma salada. Olha bem. E aqui... Tomilho. Vou pôr tomilho, mas primeiro... Vou... Esta mistura que eu tenho aqui de sal com lentilhas, ela tem que ser triturada com a varinha mágica. E olha, estou aqui a pensar como é que vou fazer porque as minhas fichas estão deste lado. Então... Vou virar aqui deste lado. Para vocês continuarem a acompanhar-me. E vou triturar... Esta mistura de lentilhas com sal. Neste momento eu vou... Agu... Ah... Ela até pode levar alguma água. Espera aí. Ela vem. Vou adicionar um pouquinho de água. Parece que tem mais. Então, está bom. E agora vou te procurar a mágica. Fazer barulho. E agora vou te procurar a mágica. Fazer barulho. Para você... Estar barulho. Todos os lados... Tchau. Vou colocar aqui assim um creme. Não dá para ver. E abertendo agora isto tudo. Depois já mostro. Aqui não dá para ver. É um creme assim líquido. Não precisa de ficar tão líquido. Pode ser mais líquido não. Se calhar não. Pode ser mais grosso. Isso só vai influenciar depois a textura final da receita que estou a fazer. Alô. Agora vou ver a câmera. Prestado. Este creme de lentilhas. E agora vou usar as restantes lentilhas. Para fazer um prato mais conhecido. Que é basicamente uma sopa. Eu já tenho. A minha panela de pressão. Com o rosto integral. Praticamente a fazer. Já vou baixar ali. O rosto integral é assim. Já vou falar. O rosto integral é o serial. E o... o rosto integral é o... e o... o rosto integral é o... Estava a dizer que o rosto integral é o... que eu vou usar, ou que eu normalmente uso para ter sempre como um cereal que eu tenho de cozinhar e que eu posso correr quando preciso. Normalmente eu vou de integral, podem ser outros, às vezes é um milê, outras vezes é o trigo de sarracina, outras vezes é quinoa. Mas como os cereais integrais demoram algum tempo a cozinhar, eu opto, quando cozinho, por cozinhar assim, mais quantidade. Então agora, tenho o panela de arroz integral a fazer, tenho aqui uma receita surpresa, que eu depois revelo no fim, e agora vou fazer uma sopa de lentilhas super simples. Agora só preciso de encontrar um facho disponível de uma panela. Vou também já ligar o fogão enquanto cortes vegetais. Ok. Então, para a sopa eu acho que vou usar praticamente os mesmos vegetais que pensei em usar, ou aliás, que estou a usar para a receita surpresa. Basicamente são cenouras, cebolas e, portanto, agora eu vou usar o coube rábano. Este vegetal aqui, que eu não sei se vocês conhecem, alô, chama-se coube rábano. E é um vegetal que tem um sabor assim suave, adocicado e que nós podemos usar nos estofados, tal como nós usamos a cenoura, por exemplo. Estofados, neste vídeo, também é interessante ralado para colocar numa salada, por exemplo. Então, como já estão ligados, vou ter que ser rápida. Vou parar aqui os vegetais que eu selecionei. que boa. Vou colocar as meias luas. Agora já para dentro do tacho. Ok. Agora a cenoura. Agora a cenoura. Agora a cenoura. a cenoura. Vou ter que achar um, vou espalhar, adicionar já sal, alô Marta, boa noite, como estás? Vou adicionar sal à minha cebola, isto evita que ela queime e assim que ela vai começar a soltar os seus sucos e assim não é necessário também usar gordura, eu também não vou usar esta receita. Uma das formas de desintoxicar o fígado e a zícola, deixá-los em paz nesta altura do ano, que estão mais ativos e que estão a recuperar ainda todos os excessos que fizemos no inverno. Uma forma de os ajudar é mesmo cozinhar, evitar cozinhar com gordura. No outro dia numa live fiz um tempê maravilhoso com cebola e algarame sem gordura e hoje já estou a fazer três receitas que também não levam gordura. É porque sabem que a gordura isolada, que é o caso do azeite e dos óleos, muito facilmente recarregam o nosso sistema, o corpo humano. Quando nós queremos consumir gordura é preferível consumirmos alimentos que são ricos em gordura, como por exemplo as ozeitonas, as sementes, os frutos secos. Ficamos mais bem nutridos e não assimilamos tanta quantidade como quando nós comemos a gordura isolada. Ok? Sempre quando perceber que o azeite... Lembrar! Mais nem sequer aqui. E portanto lembrar que o azeite e as outras gorduras, como as que sejam, prensadas a frio etc, não deixam de ser gordura e estão no seu estado puro. Ok? E isso significa que nós vamos consumir muita quantidade, ou consumir muita quantidade ou quantidade em exagero, uma quantidade em exagero é muito fácil, porque estamos a consumir de uma forma isolada. Ok, então tenho aqui as cenouras preparadas e vou cortar em palitos. vilca. Sofia pensa, vamos... Eu Hip Hop flap for 20. Pris... Nuna! Em cima do fogal vais te queimar mulher. Deixe de sair daqui! Alô, bem-vindo, bem-vindas todas, lembro que me podem sempre fazer perguntas sobre alimentação, sobre o que eu estou a fazer, sobre saúde. Alguém me sabe explicar porquê que os gatos, mesmo tendo água disponível, eles preferem beber água no lavo-loutas. Algum experta em gatos, alguém que saiba explicar este fenómeno, não é luna, é toda uma pura d'água, tens água disponível para beber, mulher, continuando aí, pronto, let it be, não é? Ok. O que eu estou a achar dos paliquinhos é importante variar os estilos de cortes, mesmo muito importante. isso vai construir uma qualidade energética também diferente aos pratos e o nosso corpo também vai absorver de forma diferente. Uma cenoura cortada em palito, uma cenoura cortada em quadrados, galada ou em diagonais, às rodelas, têm um efeito diferente no corpo. Ok? E a acumulação também é feita de forma diferente. Então, é importante variar porque a variedade nos estilos de confecção e nos cortes também contribuem para nos sentimos saciados. para nos sentimos saciados. para nos sentimos saciados para nos sentimos saciados para nos sentimos saciados. e relativamente às minhas lives que eu tenho a intenção de fazer, não esperem que eu avise porque eu gosto de vir assim, surprise, surprise. Então, acho que a melhor forma de vocês não perderem os episódios, se quiserem estar em direto comigo, é ativarem aí um sininho, não é um sininho, mas acho que é uma das opções que há aí do lado direito da página do Instagram. E assim, agora não estou recordada os nomes, mas ativam lá qualquer coisa e assim têm acesso só notificados, sempre que eu entro em live. Este corte, assim que eu estou a fazer em palitos fininhos em diagonal, chama-se quimfira. por aí já quase Os vegetais estão a cozinhar, estão quase cozinhados para depois continuar a fazer o prato de surpresa, maravilhoso, meu arroz integral já forveu, vou baixar o molho e deixar cozinhar 20 minutos. Estava aqui distraída, mas acho que ainda voa tempo. E agora vou tratar aqui a cobre rabano. Também vou adicionar a sopa. Estas folhas eu vou usar agora mais um pouquinho, aquelas cozinhar mais depressa. E agora vou preparar. O cobre rabano tem uma parte bastante dura, que é esta do fundo. Tem que se tirar. Bastante dura e fibrosa. Depois é só descascar-se. Esta casca é assim muito fibrosa, nunca experimentei comer com casca, porque sempre, para ser biológica ou não, porque sempre a casca é muito fibrosa. E esta cobre rabano é daqui da Lusã, ela cresceu aqui na Lusã. Estou cultivada aqui na Lusã, tem energia aqui do local, que é maravilhoso, para eu me sentir conectada, ainda mais conectada e adaptada ao clima da Lusã. Eu estou a mexer, como se estivesse a saltear. Estou a semerizando a sopa, isto há pequenimento nesta confecção. O que é importante, é essa energia que eu quero conferir à sopa e que eu quero absorver. Então, vou mexer. Agora vou cortar também aqui a cobre rabano, as tirinhas ou palitos ok Covo de abano, cenoura e cebola, as vezes quando fazemos sopas temos de ter uma tendência para colocar mais alguma coisa ou para usar os vegetais que estão no frigorífico à espera de serem usados há muito tempo. Eu não recomendo usar assim mais de 3 a 5 vegetais quando a energia fica muito confusa. Ok, então agora já misturei, vou tapar, vou tapar. E vou deixar cozinhar antes de adicionar as lentilhas, aliás já posso adicionar que os vegetais com limpeza. Eu estou a fazer estas receitas com lentilhas laranja, normalmente as pessoas chamam de lentilha vermelha, para mim não é vermelho, é laranja, para mim obviamente são lentilhas laranja e são lentilhas descascadas, são partidas e não têm a casca. Portanto se tentarem germinar estas lentilhas não vai acontecer, toda lentilha tem que estar inteira para germinar, lembrem-me de falar agora sobre isto. Então, vou ver se os vegetais da minha receita surpresa já estão prontos. Sim, já estão bons, estão macios, a batata doce já está cozida. Agora vou adicionar a salsa picada. Agora vou adicionar a salsa picada. Ok, aos meus vegetais. Alô? Eu já vou mostrar. Uau! Está mesmo assim com o aspecto primadril. Vamos ver? Acho que sim. E agora, nesta mistura de vegetais eu vou adicionar, vou desligar e vou adicionar o creme de lentilhas que eu já triturei. Vou adicionar. Vou aproveitar tudo, 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 tudo. E então vou adicionar o creme de gelado. Vou adicionar o creme de gelado. Eu vou adicionar o creme de gelado. Esta receita dá para fazer com vários vegetais, inclusive os vegetais do mar, que são as algas. Também fica particularmente muito bom. Pronto. Mas eu hoje escolhi, batata doce, cenoura e cebola, e salsa. vou misturar, vou envolver e vou pôr mais um pouquinho de sal e agora vou ligar o forno esta receita vai ao forno eu ainda não disse qual é vocês podem tentar alinhar eu tenho aqui o tabuleiro do forno eu vou forrá-lo com papel de sal e vou adicionar esta mistura e vou adicionar esta mistura vou gravar aqui pelo tabuleiro de forma uniforme e vou puxar e vou puxar as mesmas coisas para depurar sementes tenho aqui sementes de papuela sementes de sésamo negro e sementes de sésamo branco e agora vou agornecer este preparado agora eu estou dizendo o nome desta receita e vou fazer o que eu vou fazer o cabuleiro e vou fazer o cabuleiro E agora lembrei-me que não adicionei um ingrediente e eu quero adicionar, vou adicionar agora. Só para terminar, não é perfeita, mas vou adicionar. Só para colocar aqui também umas sementinhas de papoela. E vou juntar, então, o gergito. Vou adicionar um pouquinho de gengibre e como é que eu vou fazer isto? Vou ralar o gengibre num ralado fininho. E agora pego este gengibre todo que eu ralei e vou espremer-a de forma a que saia o fundo. E vou colocar assim umas gotas por cima. Eu prefiro adicionar o gengibre só antes de colocar e misturar aqui no forno. Ou seja, quando tenho o creme de lentilha estriturado ou nos vegetais. Posso adicionar das duas formas. Mas o objetivo é misturar o gengibre na mistura toda que está aqui e não só por cima. Estou a adicionar agora por cima porque me lembrei só agora. Pronto, e agora a receita surpresa, que eu depois vou dizer qual é o nome, vai ao forno agora. Agora aqui neste tacho temos os vegetais que já estão preparados para receber lentilhas. Esta é outra receita. Vou fazer aqui três receitas. Arroz integral na pressão. Uma receita surpresa que já está no forno. E agora a fruta de lentilhas. Vou colocar agora aqui mais uma vez. As lentilhas. E nestas receitas eu não estou a adicionar gordura normal. Para continuar com digestões bem leves e deixar o fígado e a vesícula em paz. Embora o comer das 11h da noite vai dar uma tremenda asneira. Mas no que diz respeito ao fígado e a vesícula, não o vou fazer. Mas se vocês têm o hábito de comer depois das 9h da noite, já compromete. Compromete muito o funcionamento do fígado e da vesícula e o sono. Ok. Então agora vou destinar a água. Ok. E agora é só deixar cozinhar. Eu se calhar vou pensar em colocar a sopa em um bico mais forte, só para ser mais rápido. Já não vou cortar mais nada, pelo menos para já. E agora é só aguardar que a comida fique pronta. O vinagre da meixa deve ficar bom também. Sim, sim. Colocar um pouquinho. Eu estava a pensar. Ainda não tinha visto aqui a tua sugestão. Mas há pouquinho, quando estava a colocar o sumo de gengibre, pensei no vinagre da meixa. Mas como entretanto acho que já tem sal suficiente, não vou colocar. Talvez possa fazê-lo depois no fim, quando esta receita já estiver pronta. Então, tenho aqui arroz integral na panela de pressão, que está quase, quase pronto. Mais 5 minutinhos. Tenho ali uma sopa de lentilhas, que eu fiz com lentilhas, covo rábano, cebola e cenoura. Agora é só deixar cozinhar. Não usei qualquer gordura. E a receita que eu tenho no forno chama-se tortilha de lentilhas. E é maravilhosa, porque como ela está feita no forno, as leguminosas têm tendência para fermentar assim rápido. E se nós fizermos assim umas confecções no forno, são as ideais para levar, por exemplo, para piqueniques. Ou então para consumir nestes dias mais quentes, se queremos que elas não fermentem com tanta facilidade. E também é uma forma de tornar a energia das leguminosas mais equilibrada, de um ponto de vista inianca. Não vou ficar aqui até as receitas estarem prontas. Eu depois posso mostrar nos meus stories os resultados. Um beijinho e uma noite muito feliz. Muito grata pela vossa companhia. Obrigado.